O que vai ficar cheio, quanto vai ser o lançamento? Peguei daqui. Quinto daqui. Aqui também está quebrado, é mais trezentos. É. É isso mesmo. Ô, Augusto. Como é que tu queres cobrar um dinheiro desse? Que eu estou vendo aí que o carro não tem nada. O carro está todo novo. Maria, fica na tua, Maria. Como é que tu queres ter a ficha desse jeito, Maria? É o seguinte, Maria. Vai buscar um pano molhado ali, vai. Tá certo, eu vou. Oi, filho. Oi, mãe Bessa. Tudo bom? Deus abençoe, meu filho. Eu estou saindo agora que eu vou no salão, agitar o cabelo, agitar a sonha. Mas você espera um pouquinho que daqui a pouco o seu pai está chegando, viu? Sim. Aí, mais tarde eu venho. Tchau. Meu Deus, eu gosto tanto da minha profissão, meu Senhor. Me ajude, meu Deus, nesse dia de serviço. Que mais um dia que o Senhor permitiu, né? Eu confio em ti, Senhor, que um dia eu vou ter minha própria oficina. Eu não aguento mais trabalhar para os outros. Eita, já estou atrasada. Era para estar no salão, né? Não estou esperando. Não estou esperando. Eu vou ligar para o meu marido agora para saber o que é isso. Eu andei no carro ontem e estava funcionando normal. De nada. Sou já atrasada. Eita, profissão de freio da peste, essa profissão de mecânico, viu? Porque eu vou dizer uma coisa, viu? A gente se lambuza. Fica igualmente um cachorro. Todo cheio de óleo, todo lambuzado. Ninguém inspira, nem para pessoa sequer. E será que é ser uma profissão de espécie de estratégia para fazer o quê? Eu gosto de trabalhar. Minha profissão sempre foi essa. Deus me deu essa profissão. Então, assim, eu tenho que agir. Eita, meu Jesus. Amor. Oi. Está ouvindo? Estou ouvindo. Olha, eu fui sair agora no carro e... Ele não está funcionando, não? Não está funcionando. Sim. Como assim? O carro da gente é novo. Sim, mas ele não está funcionando, não. Não está ligando, não. Isso não é gasolina. Eu não coloco o gasolina. Não, o tanque está meio. Meio? Sim. Não está funcionando de jeito, não. E agora? É verdade. Faz o seguinte. A gente vai se ligar para o mecânico, não é? E se o Zezinho está trabalhando? É, se o Zezinho parou, né? Se o Zezinho fechou, mas tem um mecânico de novo aí. Eu estou atrasada. Estou pegando até muito serviço. Ele é na navide, lá de baixo. Eu vou te passar o contato dele e dar uma ligadinha para ele, tá? Pronto. Após passa que eu já estou atrasado. Já era para estar no salão. Pulei aí. Eu estou ocupada aqui no trabalho e não posso ir, não. Mas eu lhe passo o contato dele e você liga, tá bom? Pronto. Tá certo. Tchau. Tchau. Opa, Augusto. Opa, Maria. Está aí trabalhando, né? Estou. Até agora, o Zezinho que apareceu foi a serviço que era para agitar. Ih, foi só 50. Apareceu mais, não. Apareceu mais, não. Após eu tenho fé em Deus que vai aparecer um serviço bem bom para nós. Maria, isso é conversa, Maria. Não tem que não aparecer serviço mais, Maria. Oxe, eu não tenho fé. Só para os assistentes aqui. Tenha fé que vai aparecer um serviço bem bom para nós. É um serviço grande. Ixi, é conversa. Não estou vendo futuro aqui de nada, Maria. Tem futuro sim. A profissão da agitada é muito boa. É bom, mas cadê? Cadê que está aparecendo nada, Maria? Espere, rapaz. Vai chegar a oportunidade. Não, eu vou dizer uma coisa. Estou muito revoltado com essa profissão minha, viu? Oxe. Não está dando nada. Mas vai dar. Até agora que vai ficar com uma bicicleta. Maria, eu estou já deixando essa profissão, Maria. Eu quero ganhar dinheiro, muito dinheiro, Maria. Homem, tenha fé, rapaz. Vai aparecer um serviço bom para a gente. Um serviço grande. Como assim? Porque até agora você vai passar para a bicicleta fé. Oxe. Não. Tire sua cabeça, Maria. Eu tenho fé em Deus que vai aparecer um serviço bem bom para mim. Sim. E eu não vou perder a minha fé, não. Agora você. Ah, Maria. Mas eu estou achando que a coisa é fraca demais, viu? Eu estou achando que o futuro é pouco. Eu gosto de ganhar dinheiro, não é Ruela, não. Dinheiro a gente vai ganhar, se Deus quiser. Mas vamos devagar, rapaz. Hoje você está fazendo esse serviço. Amanhã aparece um melhor. Eu estou fazendo uns bicos aí para o meu patrão. Mas eu tenho fé em Deus que um dia eu vou conseguir montar a minha oficina. Hahaha. Tu com essa maletinha velha aí. Sim, com essa maletinha. Maria. Até tu maletinha velha. Vou a minha comer nova aqui, olha. Até o lugar está devendo. Desiste logo isso, Maria. Desiste a cabeça, rapaz. Isso é bobagem toda, Maria. Mas agora deu uma... Maria, eu acho desgraça com isso. Desiste isso, mas não tem futuro não, Maria. Olha, Augusto. Eu não vou desistir, não. Como é que tu quer montar uma ficha desse jeito? Com uma maletinha velha dessa. Nem, 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 nem. Mas é para o que está mandando. Tirou para mim. Meu amor, gente. Mas olha, eu não vou desistir. Porque eu tenho fé em Deus. Que um dia... Meu Deus, ele passou aqui o contato. Nem conheço esse mecânico. Vou tentar ligar aqui e ver se ele atende, né? Sou atrasada. Minha oficina. Eu tenho fé em Deus. Que um dia eu vou ter minha oficina. Maria, que sua cabeça, Maria. Isso aí nos ançou, rapaz. Não sabe o que isso não vai funcionar, Maria. Oh! Alô. É eu. Alô. Oi, tudo bom? É do mecânico. Olha, é porque eu estou com um probleminha aqui no meu carro. Que ele não está ligando de jeito nenhum. Aí eu gostaria de saber se teria como se eu passar aqui. Para dar uma olhada. Ver o que foi que aconteceu. Sim. Não, não é questão de gasolina, não. Que eu tenho que estar meio... E como se eu passar aqui, agora. Que eu já estou atrasada. Eu preciso sair agora, agora. Já era para estar no salão. Essa hora. Pronto. Depois eu vou mandar a localização. Se eu passar aqui. Viu? É... Bom, eu estou indo. Tá bom. Eu chego já aí. Não, eu sei de tudo, rapaz. Eu estou indo, viu? Tá. Obrigada, viu? Tchau. Tá bom. Você está buscando quem é? É uma mulher, Maria. Ela está ligando para nós, para... A gente tem um carro lá naquela casa da entrada lá. Eita, está vendo? Eu disse a você que Deus ia mostrar um serviço bom para nós. Está vindo, Maria. Está vendo? Você não tinha fé? Vamos lá, Maria. Oxi, então. Pega a tua maleta e vamos embora. Maria, meu. Tchau. E serviço com mulher é melhor, viu? Porque elas pagam bem. É outra coisa, Maria. Vamos embora, rapaz. Está vindo aí, cara. Deus é fiel, viu? É. Meu Deus. Cadê esse mecânico que não vem? Quem mora? É. Eita, Maria. Que caramba isso. Deixa que eu boto o preço, viu? Que eu fico na sua, viu, Maria? Que eu boto o preço, você fica na sua. Viu? Como assim? Eita, caramba. Não deixa comigo, homem. Está doido, homem. Opa, bom dia. Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia. Até que aqui vocês chegaram. O que aconteceu aí? O carro aqui não está pegando, não. Não está pegando. De jeito nenhum. Não está nem prometendo nada? Nada, nada, nada. Deixa eu ver aqui a chave aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aí o que é que pode fazer. Já estou atrasada já. Já era para estar no salão. Ih, rapá, aqui é coisa grave, viu? Aqui é coisa gravíssima, viu? Oxe. Meu Deus do céu, e agora? Meu Deus, e agora? Aqui eu vou dizer uma história, viu? Esse serviço aqui é grande, viu? Meu Deus. É, não digo que eu consigo morar na onde. Vou morar aqui mesmo. Não, pode ir embora, que aqui vai demorar muito tempo aqui. Oxe. Vai. Muito tempo, quanto tempo? Não, aqui é grande, aqui vai demorar muito. E é quanto para consertar aí? Ah, rapaz, não sei não. Só consertar o orçamento primeiro. É que eu lhe digo. Mais adianta aí? Mais ou menos quanto vai ser? Não, mas não pode não, que ainda eu vou ver o que está precisando para poder fazer orçamento. Meu Deus, eu estava indo para o salão. Não, eu preciso ir para o salão para fazer a unha. E esqueça o salão. Vai para casa. Que aqui tem tempo para os carros saírem. Ah, rapaz. É o jeito, tenha paciência. Ah, pois eu vou esperar o senhor lá. E quando o senhor terminar aí o senhor manda me chamar, né? Por isso que o conceito de carro assim é ligeiro? É não, rapaz. Aí tem muita coisa para a gente saber o que é. Mas aí o senhor me chama, né? Tá bom, chama, chama. Pronto. Pois eu vou, viu? Tá bom. Ô Augusto, e foi o que, Augusto, que aconteceu com esse carro? Porque eu estou vendo, Augusto, que esse carro é novo, Augusto. Cala a boca, fica na tua, Maria. Apenas proporcional. Isso aqui é para a gente ganhar dinheiro, rapaz. Pega a mala, vamos embora. Eu sei. Abra aí para nós olhar, Augusto. Fica na tua, Maria. É possível, rapaz. Fica na tua, rapaz. Fica na tua, rapaz. Já sei quanto vai ser o lançamento. Ele vir aqui. Pinha para aqui. Aqui também está quebrado, é mais trezentos. É. É isso mesmo. Acho que tem mais nada não, cara. Ô Augusto. Como é que tu queres cobrar um dinheiro desse? Porque eu estou vendo aí que o carro não tem nada. O carro está todo novo. Maria, fica na tua, Maria. Como é que tu queres ter artista desse jeito, Maria? É o seguinte, Maria. Vai buscar uma mulher ali, vai. Com certo, eu vou. Oxe. Vai, rapaz, meu menino. O que tinha que vir aqui? Esse filhinho aqui, olha. Eu já coloquei aqui. Está tudo, aqui não tem nada de errar. Está tudo novo. Olha. Oxe. O que vai? Depois eu vou ganhar dinheiro. Cê conversa. Agora uma mulher burra dessa. Não sabe ganhar dinheiro, quer ter a ficha na mulher dessa. Mas, rapaz, sei não, viu. Ela vai quebrar a cara com esse negócio aí. Pronto. Eu não vou, não. Vai você. Eu vou mesmo. Eu estou vendo que o serviço está errado aí. Mas já, se tu só vir atrapalhar, porque não é para tu ir. Mas eu vou assim mesmo, deixa. Aham. Eu vou dar no bem. Meu Deus. Será que ele vai cobrar mil oitocentos só porque limpou? Isso não está certo, não. Isso não está certo. Eu vou dar no bem. Eu vou dar no bem. E aí? Fica aí. Não, aqui está tudo certo aqui. Veja só. Olha aí. Aqui eu botei de novo. Tudo novo aqui. Aqui nova. Isso aqui novo. Isso aqui novo. Isso aqui novo. Isso aqui novo. É mil oitocentos. Mas você não deixou pronto não, né? Tá. Oxê, aqui está tudo aqui. Oxê, eu não disse para o senhor passar primeiro o orçamento. É, mas você falou que estava muito fechada. Aí eu nem isso, nem isso eu... Oxê, o carro novinho. Mas tudo está defeito na filha. Não. Tudo está defeito. As coisas não é assim não. Rapaz, está muito caro esse orçamento. É não. É porque essas peças aqui é caro mesmo. E o meu trabalho? Vai ficar onde? Não, mãe. Está muito caro. Ô, Augusto. Olha, não foi isso não, viu? Não foi isso não. O que é essa, Maria? Oxê. Olha, moça. Suas peças estão tudo novas. E seu carro é todo zero. O que é a história, Maria? Você está dizendo que eu estou mentindo, né? Olha, moça. A única coisa que ele fez aqui foi colocar esse fiozinho que estava aqui solto. E foi, foi. Olha, Augusto. Eu não vou participar disso não, viu? Você sabe que eu não gosto de enrolagem. Mas, rapaz, como é? Me explica aí essa história direito. Você queria me roubar, era? Mas, meu senhor, o senhor queria me roubar, é? Passando o orçamento dele, sabe? Um absurdo. Porque o carro é novo. Mas, se eu explicar para você, é porque ela, ela está inventando de botar uma piscina, aí quer botar o carro para baixo. Aí é por isso que ela está pensando na sua cabeça. Não, mas isso não se faz, não. Não está vindo que é novo, rapaz. É claro que é tudo novo. Se o carro é novo. Você acha que eu ia roubar 1.800? Vindo que ela está fazendo aqui com esse fio, hein? Eu botei tudo no zero, rapaz. Aqui tudo zero aí, olha. Não. Essa história aí está mal contada. Como assim, homem? Está mal contada. Olha, veja só. E eu não vou pagar isso tudo, não. Não, vou não. Olha, pague se quiser. Eu vou pegar as minhas coisas. Olha, eu não quero trabalhar com um jeito de piranha aqui. Rapaz, eu vou ir atrás daquela Maria. Ela sim parece ser uma pessoa honesta. Eu vou atrás dela. Meu Deus do céu, eu não gosto de trabalhar com um jeito de enrolar. Eu tenho um abuso. Maria, Maria. Opa, moça. Eu quero falar contigo. Olha, moça. Eu não tenho nada a ver com isso, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas não é sobre aquilo ali não. Eu já resolvi. É porque eu quero falar com você. Pois diga. Eu estou sabendo que você quer abrir uma oficina, né? Ah, moça. É meu sonho abrir uma oficina. Mas tudo que eu tenho é aquela maletinha. Inclusive eu esqueci ela lá perto do seu carro. Não, mas eu tenho uma proposta para lhe fazer. Uma proposta? Vamos ali comigo, bora? Tá certo, vamos. Que aí a gente conversa direitinho melhor. Tá bom. Oi, Maria. Eu chamei você aqui porque eu gostei demais da sua atitude. Você foi honesta. Obrigada. E é o seguinte, eu e meu esposo a gente tem uma locadora de veículos, né? E a gente estava com o seu Zezinho, né? Que ele é mecânico. Aí ele estava prestando alguns serviços para a gente, mas ele precisou sair. Eu conheço ele. É uma pessoa muito boa. Um mercânico muito bom, viu? Pronto. Aí eu queria que a senhora ficasse no lugar dele. Eu? É. Mas eu não tenho nada. Eu nunca tenho como prestar serviço para vocês. Porque eu nem oficina não tenho. A única coisa que eu tenho, ó. Essa é uma letinha aqui. Eu trabalho agora, meu senhor, fazendo bico. Até meu aluguel, moço. Tá atrasado. Não, mas não se preocupe com isso, não. Em relação à oficina, a gente pode montar a oficina para você. E a gente vai descontando. À medida que você for fazendo o serviço para a gente, aí a gente vai descontando. O problema não é esse, não. Eu não acredito nisso. Meu senhor, como eu sou abençoada. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Isso é meu sonho. Moça, eu não tenho nem como lhe agradecer. Isso é meu sonho, moça. Ter minha oficina. A gente vai montar na oficina com tudo. Oficina completa. Muito obrigada. Obrigada, senhor. Eu sou muito abençoada. Muito obrigada, senhor. E aí, pessoal? Vale a pena ser honesto? Eu não tinha nada. Só tinha apenas essa maletinha. E agora eu vou ter minha oficina. Comente aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se foi certo ou não.